Agora, Jesus, muitas profecias já falavam dele, de repente ele surge, já te perguntaram, não é um cara inteligente que viu todas as profecias e falou, vou me encaixar nessa e você é o cara? Poderia ser, mas como é que ele poderia fazer milagres ou profecias posteriores à sua morte? Dos milagres, o próprio Flávio José, que era inimigo do cristianismo, admitiu... Adoro beber água no bico, já é bebê no bico. E é bom, é bom beber no bico mesmo, é bom. Já é bebê no bico. Mas o próprio Flávio José dizia que ele fazia feitos extraordinários e ele foi acusado até de bruxaria, de feitiçaria. Então ele fazia coisas realmente fora da curva. Mas vamos falar das profecias posteriores à morte dele. Você esteve lá em Israel. Sim. E você subiu ao Monte das Oliveiras. Sim. Então eu vou contar uma coisa aqui que você viu e o pessoal em casa vai imaginar e se der uma gulgada vai achar na internet. Lá você viu do alto do Monte das Oliveiras, aquele cúpula dourada que nós já falamos aqui, que é o domo da rocha, a mesquita de Aláxia do lado, aquela esplanada ali no alto do monte. E você vê que nas muralhas tem uma porta que está fechada. Está fechada. É interessante que essa porta, ela era uma porta que ela foi construída na época de Salomão. Não essa, a que está embaixo dela. Porque o muro é o seguinte, você tem um muro aqui e aqui em cima está o muro do século XVI, da época otomana. Mas o muro da época de Jesus está aqui. Então na época otomana, eles construíram uma porta no mesmo lugar de uma outra porta que estava aqui embaixo. Essa porta que está embaixo data da época de Salomão e foi reformada por Herodes. E na época de Salomão, em 587 a.C., a época da destruição do primeiro templo, o profeta Ezequiel teve uma visão. Ele viu essa porta fechada. Está em Ezequiel capítulo 44, versículos 1 e em diante. Diz assim o texto bíblico. Então o homem me fez voltar para o caminho exterior do santuário que dá para o oriente. E a porta estava fechada. Isso deve ter trazido um caos no profeta, porque essa porta oriental era na tradição judaica a porta por onde o Messias entraria em Israel. Ela era chamada em hebraico de Shaar Rahmin. Eles estão esperando. Estão esperando. E ele tem que entrar pela porta dourada. Pela porta oriental. Só que se ela estava fechada, então ele não vai vir. Mas a profecia continua. Esta porta permanecerá fechada. Ninguém entrará por ela. Porque o Senhor Deus de Israel passou por ela. Por isso permanecerá fechada. Cristo passou por essa porta, proclamando-se o rei de Israel. Quando ele desceu do Monte das Oliveiras, vindo com uma comitiva atrás, gritando, Osana ao filho de Davi, Baru, Ratá, Bechê, Madonai, bendito ao que vem em nome do Senhor. E ele vai com o jumentinho, que os católicos até celebram no domingo de Ramos. Jesus passa por essa porta. E ele entra no templo. Ele passou por ali, como a profecia falou. Depois que Jesus passou, essa porta foi fechada pelos romanos. Lembra que eu falei que foi destruída? Sim. Ninguém mais entrou por ali. E quando os muçulmanos construíram o muro por cima e foram fazer uma nova porta para dar acesso direto ao templo, Suleimão Magnífico recebeu dos colegas essa informação. Olha, o Messias dos judeus vai vir por aqui. Ele falou, ah, é? Então, para impedir que essa profecia cumpra, feche essa porta de tijolos de cima e abaixo, como você viu fechada, e taca um cemitério aqui na frente. Tem um cemitério. Para que o Messias não passe. Só que em fazendo isso, ele cumpriu a profecia mais ainda. Porque hoje, você não consegue ver a porta que está embaixo, mas você vê o monumento que foi colocado em cima. Como é que Jesus podia fazer um prognóstico de algo que ia acontecer depois da morte dele? Jesus também falou, e será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, verso 14. O que eu estou falando aqui agora? Dois mil anos depois, do nome dele. Sabe? Jesus percorreu o mundo. E não somente isso. Ele falou de outras profecias também, da vinda de falsos cristos, falsos profetas. O levantamento de tormentas, de guerras, de terremotos, de crises. E não somente isso. também a gente precisa se ver... E não somente o açúcar. E não somente ele quem é, é, é igual eu.